Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Nós não descansamos nos avanços conseguidos em 2016, não descansamos com a redução do déficit, não descansamos com a inversão da trajetória do crescimento, não descansamos com a redução do desemprego, não descansamos com a reposição de vencimentos que foi conseguida, não descansamos com o apoio a investimento que foi conseguido, não descansamos com as medidas de combate à pobreza que já foram alcançadas, não descansamos e temos que continuar. E é por isso que temos a trajetória que temos no programa do Governo para o aumento progressivo do salário mínimo nacional, porque achamos que é essencial que ele suba não só de acordo com a inflação e não só de acordo com a oportunidade, mas que seja de facto um instrumento para a redução das desigualdades. Consideramos inaceitável que ao fim de 4 anos da governação da direita, 10% dos trabalhadores estivessem abaixo do limiar de pobreza. E aumentar o salário mínimo nacional é um instrumento fundamental para combater a pobreza entre quem trabalha. É por isso que com este aumento, cada trabalhador que vencia o salário mínimo nacional, vê aumentado em termos líquidos o seu rendimento mensal em 24 euros. Dirá, mas isso não pode servir de moeda troca para baixar a taxa social única. Primeiro não invertamos os termos. Nós não aumentamos o salário mínimo nacional para baixar a taxa social única. Nós aumentamos o salário mínimo nacional, que já está aliás em vigor, e negociámos na concertação social uma compensação, porque temos a preocupação de simultaneamente aumentar o rendimento das pessoas, mas ter em conta a situação de fragilidade de muitas empresas e a necessidade de continuar como conseguimos em 2016 uma trajetória de criação de emprego. Quando o ano passado aumentámos o salário mínimo, toda a direita, as instituições europeias, os Conselhos de Finanças Públicas e todas essas entidades que fazem previsões, vieram dizer que o preço dos aumentos do salário mínimo íamos pagar na criação de emprego. E hoje tivemos aumento de salário e tivemos mais uma criação líquida de 86 mil postos de trabalho. Dirá, não está provado que não teria sido assim sem essa medida. Não está provado. Mas achamos que esta medida contribuiu para que isso acontecesse. E a verdade é que 80%, 80% das empresas que beneficiam desta medida são empresas que têm menos de 50 trabalhadores. Nós entendemos que não há, aliás, aqui um incentivo a manter o salário mínimo. Primeiro porque a medida é temporária e não abrange novos contratos. Só abrange os contratos que já estavam abrangidos, que já eram salários mínimos no ano passado. E era sobretudo necessário este ano, porque este ano o esforço do aumento era o ano de maior esforço ao longo de toda a legislatura. Mas eu tenho que reconhecer o seguinte. Nesta matéria, o PCP é totalmente coerente, como o Partido de Ecologistas Verdes e como o Bloco, relativamente ao que sempre disseram sobre esta matéria e não tenho nada a apontar. Agora, há uma coisa que é certa. É que a coerência do PCP não lava a incoerência de quem vai viabilizar essa proposta, não por estar de acordo com o PCP, mas porque pura e simplesmente quer punir quem na concertação social aceitou o aumento do salário mínimo nacional. É isso que querem. É pura vingança. E não é por concordarem com o PCP. Obrigado. Obrigado. Obrigado.